O público precisará se contentar com as cenas mais recentes de Iberê e Mavia em Mania de Você. A relação entre os dois conquistou os internautas que assistem à novela das nove. Mas, nos próximos capítulos, os dois passarão um tempo separados. O capanga acabará preso após cumprir uma ordem cruel do vilão na novela das nove. O filho de Mércia vai mandar o amigo por fogo no barco de Luma. O dono do resort Albacoa tomará atitude para se vingar. Moema terá o denunciado à polícia por contrabando. E o crápula pensará que destruir um bem da nora dela servirá como aviso. Ele, então, escalará Iberê para o serviço. O malvado sequer se importará com a proximidade entre o capanga e as vítimas. Iberê é sobrinho adutivo de Moema e, consequentemente, cunhado de Luma. Mas isso não impedirá o rapaz de cometer o absurdo, apesar dos apelos de Rudá para que não o faça. A polícia surgirá no meio da confusão e Iberê será preso em flagrante. As cenas devem ir ao ar na próxima segunda, dia 28. Logo depois, na quarta, dia 30, Mavi e Iberê estarão juntos novamente. O protagonista já estará enchendo os ouvidos do amigo sobre a possibilidade de o vídeo em que aparece matando Molina estar com alguma das freiras que criaram Mércia no abrigo. Mais tarde, os dois rapazes descobrirão que são irmãos. Iberê é filho de Mércia com Naum. Ele foi arrancado da mãe pelo próprio pai, que deu a criança para Moema como vingança. Por ciúme, o crápula fez a ex-namorado acreditar que matou o filho por negligência. Ela passou a vida sofrendo com a perda. Por causa destes acontecimentos, Mércia passará de vilã a vítima de machos monstros na novela das nove. Ela passará para o posto de vítima de diferentes algozes e circunstâncias. A governanta enigmática e submissa tem um passado de abandono na infância e carrega o trauma de ser a responsável pela morte de um filho pequeno. Criada em um orfanato com Molina, a mente criminosa com quem a personagem formava uma dupla do mal na primeira fase da novela, ela viveu com outro monstro. Na novela das nove, o pacato Naum, que nos primeiros capítulos parecia ser um anjo da guarda por ter criado uma vi mesmo não sendo o pai dele, revelará que cometeu uma atrocidade com Mércia. Ele arrancou o filho deles dos braços dela só para fazê-la sofrer carregando a culpa da negligência. Neste meio tempo também virá a tona que Mércia é mãe de Iberê, criado por Moema como um órfão qualquer. Naum deu a criança para adoção e ainda fez Mércia acreditar que ela tirou a vida do próprio filho em um acidente doméstico. O Crápula citará um arrependimento com Moema, como se estivesse falando de algo menos cruel do que o que ele de fato fez. Provavelmente Naum criou uma vi por puro remorso, já que Mércia revelou que o ex-namorado ligava para ela para reclamar do herdeiro. Antes da estreia de Mania de Você, João Emanuel Carneiro e Adriana Esteves deram entrevista ao Fantástico para promover o lançamento da trama. A atriz até tentou despistar Alice seria vilã, mas o autor não. Ele afirmou que Mércia era antagonista da trama, sim. Mas as informações que começaram a surgir nesta semana na novela podem fazer o público a ter empatia. Uma menina sem família, criada por freiras em um abrigo, que teve dois homens horríveis no currículo e lida com um filho mau caráter. Não é à toa que a sanidade mental dela já parece abalada. As atitudes de Mércia não têm nada de coerentes. Ela passa pano para os roubos do filho, mas quer que ele se case com Luma depois do golpe que ele deu na herdeira de Cecília. O fato de ela guardar um pendrive com provas do que aconteceu com Molina para usar contra ele também não pode ser considerado normal. Onde é que isso vai dar, não dá para saber. Mas parece que o autor está mudando a rota de Mércia.